que foi julgada pelo Supremo. É um parecer muito simples, de forma muito didática, está demonstrando todas as inconstitucionalidades que essa proposta tem no seu corpo. De forma que a ordem dos advogados do Brasil, apesar de analisar de todas as formas, todas as questões, não vê neste texto da 212, condição dele vir a substituir o texto constitucional que foi elegido pela Emenda 94, em dezembro de 2016. Até porque, senhor presidente, esse texto da Emenda 94, que foi longamente debatido aqui, inclusive, sob sua presidência, com a participação muito expressiva do deputado Arnaldo Faria de Sá, ainda sobre a relatoria do deputado Paulo Teixeira, do PT, teve, na sua Constituição, uma grande discussão, um grande debate, a participação de diversos governadores, de dezenas de prefeitos, apoio da Frente Municipal Nacional dos Municípios. E chegamos a um texto que, realmente, é um texto muito bom. O texto constitucional, que hoje está em vigor, a partir de dezembro último, é um texto que, praticamente, ele inteiro, dá condição de ser solucionada a dívida dos precatórios, que, como bem expôs aqui o desembargador Luiz Paulo Allende, não é geral, não é um problema generalizado, mas é um problema pontual. Difícil de ser solucionado, mas é um problema pontual. E ela dá condição porque ela cria mecanismos, não só de cobrança, mas mecanismos de financiamento, podemos dizer assim, para os entes devedores, que é o caso dos depósitos judiciais, aqueles tributados e os não tributários, que é a possibilidade de você fazer compensação tributária, de você fazer acordos, a possibilidade, até mesmo, da União Federal vir a auxiliar os devedores que estiverem numa situação mais delicada. Mas, o que nós vemos hoje é que a Emenda Constitucional 94, talvez ela tenha duas questões, especificamente, que talvez merecesse reparo. Uma delas é que, ao abordar a possibilidade de utilização dos depósitos judiciais, ela fez uma ressalva no seu texto, dizendo que somente os precatórios, aliás, somente os depósitos que fossem de natureza não alimentar. E isso fez com que os bancos que estejam hoje sobre a guarda desses recursos, criassem um caso, de uma determinada forma, que dificultasse a utilização desse dinheiro pelos devedores. Se isso vier a ser solucionado por essa Casa, eu tenho certeza que nós não estaremos aqui discutindo mais sobre cinco anos, dois anos, três anos, mas sim sobre a conclusão do pagamento ainda dentro do corpo dessa Emenda 94, que seria 2020. Um outro problema, senhor presidente, nobre relator, é que não ficou claro, neste texto da 94, que estes depósitos judiciais, assim como as outras formas de financiamento, não ficou claro que seria apenas o dinheiro dos depósitos judiciais que deveriam ser usados para pagar os precatórios, mas sim o dinheiro dos depósitos, mais o dinheiro do tesouro, mais o dinheiro do cofre, que venha a ser suficiente para quitação dentro do determinado período. Isso são duas questões que realmente nos chamam a atenção e que nós, ao AB, se puder aí ter ouvidos de suas excelências, no sentido de aprimorar este texto da 94, realmente seria muito importante. Assumo também a proposta defendida pelo doutor Júlio Bona Fonte, que diz respeito à questão da atualização monetária dos precatórios. Supremo fixou, é o IPCA que deve regulamentar. No entanto, se nós tivermos neste corpo deste texto, claro, que o IPCA ou outro índice que venha substituí-lo na sua impossibilidade, sem dúvida nenhuma, acabará com uma série de litígios, uma série de discussões que os processos têm demandado. Também achamos extremamente importante proibir, que nós ouvimos diversas vezes de diversos representantes de poder público, proibir os estados e municípios devedores de precatório de constituir novas dívidas. Não tem cabimento uma pessoa que deve precatório, um ente público que deve precatório, continuar desapropriando, continuar sem fazer o pagamento e aumentando as suas dívidas. O IPCA que você fala é o IPCAE, né? É o IPCAE. É, que você não falou o E, por isso que eu... É, o IPCAE. E essa questão também de não se ampliar dívidas novas, porque, no fundo, na hora que a pessoa, que já tem uma dívida de precatório, independente desse percentual de comprometimento, mas uma dívida que ele não consegue eventualmente cumprir, mas ele continua a desapropriar, e isso vai ampliar essa dívida. Isso nós temos visto, não só na questão da desapropriação, mas no questão de descumprimentos de leis e contratos, deputado. Uma série de entidades devedoras de precatório estão continuando a descumprir contratos, sejam eles de fornecedores, sejam eles de serviço, mas que, daqui a pouco, vão virar novos precatórios, porque essas pessoas vão recorrer novamente à justiça, vão obter decisões favoráveis, obviamente, vai ser acrescido de juros, correção monetária, e nós estaremos aqui tratando dessas novas dívidas. Então, a OAB gostaria muito de ver limitado a possibilidade de constituição de dívidas desses entes públicos devedores que devem precatório. De forma que, de forma muito singela e muito objetiva... Doutor Lugo, eu queria que, antes do senhor ir embora, terminada formalmente a nossa reunião, o senhor, o doutor Allende, o Júlio, o Cláudio, fizesse um texto redacional para a gente poder, em cima disso, poder dar continuidade a essa proposta que eu acolho. A minha parte, senhor presidente, tem aqui total, o meu tempo total à sua disposição. Esses eram os pontos que eu gostaria realmente de abordar e que eu acho importante para esse, por equacionamento dessa questão. Muito obrigado, mais uma vez. Nós que agradecemos, doutor Marcelo. Passar a palavra agora, então, ao doutor Cláudio Sérgio Pontes, que é presidente do Movimento dos Advogados em Defesa de Criadores Alimentares do Poder Público. Então, só tem tempo regimental para utilizar. Até 20 minutos. Boa tarde a todos. Primeiro, meus cumprimentos ao nobre deputado Silvio Torres, agradecendo o convite, ao nobre relator deputado Arnaldo Faredes Sá, aos demais presentes, enfim. Eu vou tentar aqui, de uma forma mais bem objetiva, bem rápida, respeitado o tempo que foi concedido, para falar mais do mesmo, de uma certa forma. Porque todas as propostas que já foram explanadas aqui, parece que há um consenso. A gente trabalha no mesmo sentido, na mesma linha. Então, eu vou tentar explanar alguns pontos e dar um destaque maior à questão da dívida, à questão da realidade da dívida. Como bem colocou o desembargador Allende, um grande ganho da Emenda 62 foi transferir o controle dessa dívida, a gestão dessa dívida aos tribunais. Então, hoje, diferentemente das moratórias anteriores, a gente pode trabalhar em cima de números reais. Nas discussões anteriores, a gente tinha uma expectativa de que a dívida era essa ou era aquela, a gente não tinha exatamente os números. Hoje, desde a Emenda 62, os tribunais responsáveis pela gestão dessa dívida têm os números. E, partindo dos números, a gente pode, de fato, discorrer qual é o efetivo problema que nós vamos enfrentar. Pode passar, por favor. Sempre que eu tenho oportunidade de expor alguma coisa, eu não vou entrar detalhadamente nisso, mas é muito bom sempre a gente registrar que essa a gente está rindo para a quarta moratória. A gente já teve o parcelamento de oito anos, o parcelamento de mais dez anos da Emenda 30, o parcelamento de 15 anos da Emenda 62, e, por força da Emenda Constitucional 94, aí um diferencial, a gente tem um prazo específico marcado numa data. Isso tem uma simbologia muito importante. Por que 2020? Porque 2020 decorre exatamente da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucional do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da DIN 9357. Então, isso é muito importante, porque, passadas mais de uma moratória, enfim, o Supremo enfrentou essa questão para dizer, não cabe moratória. O prazo final é 2020. E isso, para a gente, tem que ser uma premissa. Isso tem que ser uma pedra fundamental, seja lá qual for a solução que a gente venha dar para ainda para esse problema existente. Indo nessa linha, eu acho que é importante a gente falar dos ganhos que a gente teve com a Emenda 94. Como os colegas já colocaram, a Emenda 94 é um sistema novo, é um sistema que traz solução para a questão dos precatórios. Ela é originária, sim, de um consenso entre devedor e credor. Pela primeira inédita vez, devedores e credores sentaram à mesa para discutir, partindo daquele parâmetro que era a decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, esse sistema tem por um pilar, primeiro, a transitoriedade, ou seja, a forma de precatório, o regime ordinário, é pagamento no exercício. Você tem no regime especial aqueles que têm uma moratória, que têm um atraso, que é transitória, isso não pode se eternalizar. Isso tem que voltar, isso tem que ser ajustado para que voltem ao regime ordinário. Ela tem a situação da vinculação de receita, isso é muito importante. Diferentemente da Emenda 62, que você tinha um percentual mínimo, o entendimento que eu acho que tende a prevalecer é que você, hoje, tem um prazo e uma percentual da receita corrente líquida proporcional a esse prazo. Não dá para entender que a gente vai continuar mantendo aquele percentual da Emenda 62 no regime da 94. Não, hoje você tem um prazo e você tem que ter um percentual proporcional, porque senão essa conta não fecha. E diferente também do que eu tenho visto, muitos devedores têm sustentado que eu tenho até 2020 para pagar. Então, eu mantenho aquela alíquota mínima e vou protelar no tempo, até 2020 eu vejo o que eu vou fazer. Não, o que se admite de razoável é que tenha um plano de pagamento que venha a liquidar pelo menos um quarto da dívida por ano. Se nós temos quatro anos, um quarto da dívida tem que ser solucionada no ano, independentemente do comprometimento de receita. Até porque o sistema, além do comprometimento de receita, ele dá fonte adicional de recurso, extra-orçamentário. Isso precisa ser utilizado. Você tem os mecanismos de acordo, você tem o mecanismo de compensação, você tem o mecanismo de utilização de depósito judicial, ou seja, existe alternativa, existe ferramenta para a equação dessa dívida até 2020. O que a gente vê na prática é um certo conforto de alguns poucos devedores que se usando do sistema a princípio anterior, protelam no tempo. Eu vou empurrar, 2020 eu vejo o que eu faço. Eu tenho até 2020. Então, quando for novembro de 2019, de 2020, eu vou verificar esse saldo da dívida e a gente conversa. O que trouxe de interessante a emenda 94? Na prática, o regime instituído pela emenda 94, ele resolve 90% dos devedores. 90%. E aí é até bom a gente já criar ou desmistificar uma situação que a gente ouve muito falar, que dívida de precatório é impagável, que não tem que pagar. Muito pelo contrário. Dois terços dos devedores estão no regime ordinário, ou seja, pagam precatório em dia. A gente está em discussão aqui, em razão de um terço dos devedores que não pagam em dia e precisam desse regime especial, que de novo eu friso, deve ser transitório. Quando, da promulgação da emenda 94, nós, credores, comemoramos muito. Enfim, temos a solução. Passados seis meses, com efeitos práticos muito positivos, muitos devedores, como já disse aqui o desembargador Aliente, já equacionaram sua dívida, a gente é surpreendido pela retomada da PEC 212. No texto originário, a PEC, ela traz como pilar do seu sistema duas situações. Moratória de dez anos e redução do repasse da alíquota, ou seja, menos dinheiro e mais prazo. Ela é inoportuna. Inoportuna por quê? A origem da PEC 212, ela é anterior à própria discussão da emenda 94. Ou seja, hoje, a gente entende que o texto originário está prejudicado. Além disso, é um texto inadequado, porque ele não traz eficácia para o sistema. A gente vai simplesmente protelar no tempo. E mais do que isso, ele é inconstitucional. Ele traz os mesmos vícios da emenda 62. Doutor Cláudio, qual o tempo adicional que o senhor admite? Eu posso responder o senhor um pouquinho mais adiante, numa alusão ao que eu vou passar agora com os números? Perfeito, perfeito. Por favor. Então, o que acontece? A gente fez, com base nas informações fornecidas pela Câmara Nacional dos Gestores, eu estou trazendo alguns exemplos de comprometimento de receita. Eu pego um exemplo daqueles que talvez seja o maior problema, que é o Estado de São Paulo, e vou passar por outros exemplos, mas que resolvem até o prazo de 2020. As cores que a gente acabou utilizando aí, a simbologia disso tem um efeito didático, vamos dizer assim. A opção da cor verde para quase 80% é a sinalização como se fosse um semáforo. Eu tenho passagem livre até 2020, ou seja, com comprometimento menor do que 3%, eu tenho quase 80% dos devedores que estão no regime especial. E aí, o que há de ser considerado também? Esse percentual de comprometimento da receita, nesse percentual, na verdade, não está contabilizada todas as fontes alternativas, ou seja, eu posso diminuir o percentual utilizando dinheiro de depósito judicial, mediante acordo, mediante compensação. Esse percentual foi calculado sobre a dívida sem considerar as alternativas de pagamento. Então, esse seria um comprometimento só com o orçamentário. Então, se eu utilizo das fontes alternativas, eu reduzo esse percentual. Então, a utilização do amarelo, que representa 12% dos devedores do Estado de São Paulo no regime especial, significa que precisa, sim, uma atenção para esses credores, para esses devedores, porque eles têm um comprometimento entre 3% e 5%. Já em vermelho e em azul, aí, de fato, a gente precisa estudar uma alternativa. que tenha, talvez, um aprimoramento do texto constitucional, para que seja viabilizado o pagamento para esses devedores. Trago o exemplo do Mato Grosso. O Mato Grosso, 90%, Mato Grosso do Sul, desculpem, 90% resolvem com comprometimento menor do que 3%. Você tem 5% que tem entre 3% e 5% de comprometimento da receita e você tem 5% com comprometimento entre 5% e 10%. Por favor. O exemplo do Estado de Pernambuco. Você tem quase 65% que o comprometimento não chega a 1% da receita corrente líquida. Você tem quase 30% que fica entre 1% e 3%. 3% que tem o comprometimento de 3% a 5% e 1,7% que tem o comprometimento de 5% a 8%. Essa é a faixa em que a gente está discutindo uma alteração da redação hoje. A gente está discutindo por 5% dos devedores. Por favor. Nós temos o exemplo do Estado de Pernambuco. 100% dos devedores resolvem o problema da dívida com o sistema vigente da Emenda 94. Com isso, qual a lição que eu acho que a gente pode extrair daí? O regime da Emenda 94 é bom. Ele funciona e já está em funcionamento. Mexer nesse regime, pela proposta do texto originário da PEC 212, ocasionaria a inversão desses gráficos. A gente poderia ter aquela faixa muito maior de devedores com a dívida comprometida acima de 5%, 10%. Então, por gentileza, o que a gente defende? A gente defende, sim, uma modificação do texto como um substitutivo que venha aprimorar o regime instituído pela 94. Aqui eu trago, só a título de exemplo, pelo seguinte. Seja lá qual for o regime, seja lá qual for a forma que a gente venha tratar, se não tiver vontade política, dificilmente a gente vai ter o cumprimento. Trago o exemplo do Estado de São Paulo. O texto que está transcrito no painel é o parecer do Tribunal de Contas agora, de junho de 2017, do conselheiro Antônio Rocha Cittadini, onde ele alerta, e aí eu peço até licença para ler um pequeno trecho aqui, que é, as dotações orçamentárias anuais não têm contemplado qualquer valor adicional às previsões orçamentárias antes feitas para esses pagamentos. O que pressupõe-se, se assim se mantiverem, a inviabilidade de quitação daquele passivo no curto prazo agora estabelecido. Além das dotações orçamentárias não aumentarem, o governo sequer utiliza os valores que orçou, fazendo os pagamentos apenas com os recursos oriundos de depósitos judiciais. Cabe registrar que a justificativa pelo governo no processo de acompanhamento, qual seja, escassez de recursos e queda de receitas estaduais, é tão somente compreensível, mas é inaceitável. E aí ele conclui o relatório com a seguinte ressalva. A ressalva é por se tratar de recomendação não atendida, devendo o governo envidar esforços para realizar pagamentos com o valor previsto orçamentariamente, mais o acrescido dos depósitos judiciais permitidos, atentando para planejar-se de modo a cumprir o prazo estabelecido para zerar o estoque. Por favor. O que que isso nos traz? Nos traz sim a necessidade de aprimorar o texto. Pra quê? Em específico, com relação aos depósitos judiciais, que a gente já tem problemas práticos como aquele demonstrado anteriormente, a gente tem expresso no texto constitucional que o dinheiro de depósito judicial deve ser transferido diretamente para a conta de precatório e deve ser utilizado como fonte adicional de recurso, não como fonte exclusiva ou única de recurso. Isso deve ser um plus. O repasse orçamentário é imprescindível para que essa conta feche. Não basta a gente ter a fonte alternativa se não tiver o repasse de orçamento. Aí não há prazo que vá solucionar isso. E, além do mais, aprimorar o sistema, a gente concorda, mas acha que esse aprimoramento, essa exceção deve ser tratada com relação àquela faixa de devedores que não conseguem fechar a conta no prazo até 2020. Seria um retrocesso a gente desmontar todo o sistema, todos os avanços obtidos, com todos aqueles devedores que já fizeram esforço, já apresentaram plano de pagamento, já tem a dívida equacionada para a quitação até 2020, a pretexto de atender aquela pequena parcela que precisa de um prazo adicional. Agora, respondendo à pergunta do nobre deputado, eu acho que, partindo de 2020, que é o prazo estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, como exceção destinada somente àqueles que tenham um comprometimento significativo da receita, e a gente pode tratar acima de 3%, 3% por quê? 3% foi aquilo que foi defendido pelos próprios devedores no julgamento da DIN. Eu acho que ali cabe, sim, talvez, por exceção, uma dilação de prazo justificável, mas eu acredito que em torno de mais 3 anos seria o suficiente. Com isso, já concluindo a minha manifestação, me colocando à disposição até a trazer um texto com uma proposta específica, nesse sentido, à Vossa Excelência, eu agradeço imensamente a oportunidade de, novamente, participar da audiência. Muito obrigado. Nós agradecemos, mais uma vez, ao doutor Cláudio Sérgio Pontes, pela sua colaboração. Senhor presidente, eu solicito o copo dos slides, doutor Cláudio Pontes. Sim, solicitaremos a todos. Eu, deputado Arnaldo Farid, vou passar a presidência para o deputado João Paulo Kleinbin, e vou, antes disso, convidar o doutor Mauro Ricardo para ter assento aqui à mesa e fazer a sua exposição, se quiser, daqui ou de lá. E peço desculpas a todos os nossos convidados, porque eu acho que eu vou tentar conseguir chegar ao final para levar os nossos pésames lá ao vivo. Muito obrigado. Obrigado. Bom, eu queria, primeiramente, saudar o presidente Silvio Torres, o nobre relator, colega lá de São Paulo, o Arnaldo Farid de Sá, a todos os membros aqui da mesa, dizer que esse assunto de precatórios é um assunto que eu venho já lidando há muitos anos. É um problema grave que existe em várias unidades da federação, em alguns municípios, e que é uma preocupação não só dos devedores, mas também do próprio judiciário, que construiu junto com alguns estados, inclusive com o estado de São Paulo e com o município de São Paulo, esta emenda constitucional 62, que eu queria aqui apresentar um pouco para os senhores e lamentar muito que esta emenda constitucional, infelizmente, tenha sido considerada em vários dos seus pontos, inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Eu acho que nós encontramos um caminho certo para resolver o problema de precatórios, mas, infelizmente, por conta dessa deliberação do Supremo, nós estamos hoje na situação atual. Vamos em frente. Eu vou apresentar um histórico da situação anterior, quer dizer, antes da emenda constitucional 62, qual era a situação? E após a emenda constitucional 62, o que ocorreu? Vamos em frente, por favor. Bom, a situação anterior era aquela ali, os idosos iam morrendo e o poder público não tinha os recursos necessários para poder fazer o pagamento dos precatórios. As pessoas com doenças graves não tinham qualquer preferência constitucional no recebimento desses precatórios. A emenda constitucional 62 estabeleceu exatamente isso. A prioridade é o idoso, a prioridade é as pessoas com doenças graves, de tal forma que elas recebessem antes daquelas outras pessoas que não tinham esse malice. Felizmente, isso foi incorporado ao artigo 100 da Constituição e se transformou numa regra permanente da Constituição e que a emenda constitucional 94, inclusive, aperfeiçoou, permitindo, inclusive, que esse benefício fosse concedido também aos sucessores hereditários dessas pessoas com 60 anos ou mais, desde que elas também possuíssem 60 anos ou mais. Vamos em frente. A questão também em relação às pessoas que detinham precatórios de pequeno valor, também não recebiam. A emenda constitucional 62 estabeleceu a possibilidade de que um dos critérios para pagamento dos precatórios fosse a ordem crescente de valor. Ou seja, aquelas pessoas que têm menos precatórios a receber, recebessem antes daqueles que têm grandes precatórios a receber. Como uma das possibilidades de recebimento. Mas, infelizmente, isso foi considerado também constitucional pelo Supremo Tribunal Federal e também não está previsto na emenda constitucional 94. Próximo. Uma outra questão que era extremamente preocupante, como os governos não pagavam o que deviam em relação aos seus precatórios. Havia um mercado paralelo de precatórios, inclusive, grandes escritórios de advocacia compravam precatórios com deságio da ordem de 90%. E grandes fundos também de investimentos começaram a comprar precatórios com deságio de 90%. Porque ganhavam recursos significativos, que muitos desses precatórios, havia uma correção astronômica dos precatórios com juros reais da ordem de 12% ao ano, era algo que um grande investimento comprar um precatório com 90% de deságio e ganhar por conta da correção desse precatório. A emenda constitucional veio exatamente no sentido de permitir que se pudesse pagar esses precatórios num leilão público, tirando essas pessoas desse mercado secundário que havia, que levava 90% do valor dos seus precatórios. Infelizmente, também, o Supremo considerou esse leilão inconstitucional e não permitiu que ele pudesse ocorrer na forma como foi estabelecida, mas permitiu que houvesse uma conciliação entre credores e devedores, de tal forma que esse deságio ocorresse, no máximo, em torno de 40% do seu valor atualizado. Esta permissibilidade foi também incorporada à emenda constitucional 94. Próximo. A regra vigente antes da emenda constitucional 62, ela privilegiava o credor de precatório não alimentar, porque para o precatório não alimentar, estava estabelecido lá um parcelamento em 10 anos e uma penalidade pelo descumprimento desse parcelamento, porque a pessoa era obrigada, estava sujeita, inclusive, a um sequestro da conta. Se não pagasse as parcelas, se sequestrava a conta do agente devedor. Então, o que aconteceu, de fato? Começou-se a privilegiar os pagamentos de precatórios não alimentares e os alimentares ficou para trás. Você pode olhar nas filas para pagamento de precatórios alimentares, coisa de 95, dívidas bem antigas de 95. A emenda constitucional 62 veio corrigir isso, estabelecendo a prioridade do pagamento dos precatórios não alimentares. Sorte que isso foi incorporado ao texto e considerado constitucional pelo Supremo. A emenda constitucional 94 não tratou desse assunto, que já se incorporou como um dispositivo permanente na Constituição Federal. Próximo. Uma outra questão importante, não havia qualquer perspectiva para que os pagamentos em atrasos fossem regularizados. E aí se estabeleceu o quê? Um prazo para pagamento, terá 15 anos para pagamento dos precatórios e estabeleceu-se também um valor mínimo para pagamento desses precatórios. As pessoas, por vezes, olham aquele 1,5%, 2,5%, então é isso que eu vou pagar? Não. Você tem um prazo para efetuar o pagamento, aquele é o mínimo. Então, o Conselho Nacional de Justiça estabeleceu, inclusive, regras e orientou os tribunais de justiça, dizendo, olha, esse é o mínimo, ele tem que pagar até 2024. Tendo que pagar até 2024, tem que ajustar este mínimo para que esse mínimo corresponda ao pagamento até o exercício de 2024. Então, isso foi muito bem regulamentado, por intermédio de uma resolução do Conselho Nacional de Justiça. Bom, veio o Supremo e disse, não, isso também é inconstitucional. Porém, eu vou modular isso. E aqui há um engano, aqui, sob o meu ponto de vista, das palavras de alguns dos palestrantes anteriores, porque o Supremo não disse que tem que pagar tudo até 2020. Não falou isso. O Supremo disse o seguinte, é inconstitucional, eu estou modulando aqui para que os efeitos da Emenda Constitucional 62 permaneça até 2020 e, após 2020, é a regra geral, cai na regra geral. Inclusive, há várias decisões judiciais de ministros, por conta de ações que vários entes ingressaram, contra essa interpretação que alguns tribunais de justiça deram, de que tinha que pagar tudo até 2020, e várias liminares foram concedidas. Inclusive, uma para o Estado do Paraná, pelo ministro Toffoli, dizendo que o Supremo não deliberou que tem que pagar até 2020, e sim que os efeitos da Emenda Constitucional 62 permanecem até 2020. Após 2020, não tem mais esse dispositivo. Segue, logicamente, a regra geral. Mas é para mim essa decisão, Mauro? Sim. Então, não existe esse prazo estabelecido pelo Supremo. Há, inclusive, não só essa do Paraná, mas várias outras decisões de outros ministros do Supremo interpretando aquela decisão, dizendo que não é para pagar tudo até 2020, e sim para manter as regras atuais até 2020. Bom, então, a modulação era que ela lhe fixou o prazo para 2020, para aplicação, e, a partir de 2021, voltava a regra anterior. Qual era a regra anterior? Era o calote. Essa é a situação. Então, acho que essa decisão em relação à Emenda Constitucional 62, ela foi, depois de algum tempo, depois de amadurecimento dessa decisão por parte dos ministros supremos, vários deles já estavam pensando em modificar o seu entendimento. Inclusive, estavam trabalhando no embargo que foi feito, não me lembro de qual estado que foi feito o embargo de declaração, em relação a essa decisão, e eles estavam se articulando para que, nesse embargo de declaração, tentasse reverter aquela deliberação que foi tomada anteriormente. porque a Emenda Constitucional 62 era muito boa e permitia que nós pudéssemos quitar todos os precatórios até 2024. Com algumas raríssimas exceções, que não cabe aqui, eventualmente, comentar, mas eu acredito que 99,9% de todas as unidades, de todas as entes da federação, teriam condição de efetuar o seu pagamento. E aí veio a Emenda 94, dizia, não, tem que pagar até 2020. É claro que os estados não têm condição de efetuar o pagamento até 2020. Nós temos que lembrar, nós estamos numa crise econômica profunda. Várias unidades da federação não têm sequer dinheiro para pagar pessoal em cargos sociais. Os ativos, os inativos, vão ter dinheiro para pagar os precatórios? Não terão dinheiro para pagar os precatórios. Eu até admito a tua colocação. Mas por que, então, entes municipais continuam desapropriando? Não, mas hoje, a desapropriação hoje, ela não é mais como era antigamente. Veja bem, antigamente, você desapropriava, estabelecia o poder público, estabelecia qual o valor que deveria efetuar o pagamento, o proprietário da área não aceitava aquele valor, o poder público solicitava à justiça a posse da área e o judiciário dava a posse da área. É condicionada ao depósito do valor orçado por quem desapropriou a área. Isso que é inadequado. Hoje, isso não acontece mais. Grande parte do judiciário no Brasil só dá a posse da área para o desapropriante após o pagamento de um valor arbitrado pelo judiciário, por intermédio de uma avaliação feita por um perito independente. Então, no judiciário, se o governo do Estado quiser desapropriar uma área, ele não vai lá e desapropria essa área aqui, sob o meu ponto de vista, vale um milhão de reais, eu deposito um milhão e o juiz me dá a posse da área. Isso hoje não acontece mais. O judiciário, o Estado de São Paulo, em várias outras unidades da federação, só concede a posse da área após o Estado ou o município depositar o valor identificado ou avaliado pelo perito judicial contratado pelos... Então, se evita esses precatórios astronômicos que, por muitas vezes, chegam a valores bem superiores às áreas existentes. Próximo, por favor. Bom, o que acontecia, de fato? Os governos estaduais faziam acordos com os tribunais de justiça. Olha, eu não vou conseguir pagar isso aqui, então vamos estabelecer um valor anual em que eu deposito e você não me penaliza em relação ao não cumprimento da obrigação de pagamento de precatórios. Porque a única penalidade que existia anteriormente, qual era? Era a intervenção. Era o sequestro para quem descumpriu o parcelamento, lá da emenda 30, ou então a intervenção. Quem é que vai intervir? Eu acho que vai intervir, vai resolver a situação. O Tribunal de Justiça vai solicitar ao governo do Estado que intervenha no município. Ou o Supremo Tribunal Federal vai determinar uma intervenção nos governos estaduais. Não vai, porque não vai resolver a situação. Então, o que nós estabelecemos? Nós estabelecemos, além, logicamente, do prazo e do valor mínimo para pagamento dos precatórios, isso não é o teto para pagamento, isso é o mínimo. Dentro do prazo, você vai ajustando este mínimo de tal forma que permita o pagamento ao longo do período. E estabelecemos também penalidades extremamente graves para quem não efetuar, não pagar ou não cumprir esta regra de parcelamento especial estabelecida. Então, foi isso que fizemos e acho que o resultado foi extremamente importante. Para vocês terem uma ideia, vou pegar o exemplo do Paraná. O Paraná, o governo anterior, antes da emenda constitucional, depositava 110 milhões de reais por ano. Tem lá, você pode pegar lá, 2005, 2006, 2007, 2008, está lá, 110 milhões de reais. Após a emenda constitucional 62, esse valor começou a crescer 300, 400, 500, esse ano, 800 milhões de reais de pagamento de precatórios. Então, a emenda constitucional gerou o resultado que se esperava de ampliação significativa do volume de recursos para pagamento de precatórios. Então, ocorre que outros precatórios ainda apareceram ao longo desses períodos, aumentando o estoque relativo a esse pagamento. Vamos em frente. A questão dos sequestros também, anteriormente, não, os sequestros que eram apenas com o descumprimento das parcelas, ficou estabelecido nesse regime especial, de uma forma bem interessante, penalidade, inclusive, muito grave, para o governador, responsabilidade criminal, improbidade administrativa, não recebimento de recursos. Então, são penalidades extremamente graves, que deixarão de ocorrer, viu? A partir de 2020, não tem qualquer penalidade pelo descumprimento dessas obrigações. Próximo. A possibilidade de sequestro, também, eu já comentei esse assunto, era só em relação aos parcelamentos, até, nós botamos na emenda constitucional 62, até a retenção do fundo de participação do Estado e município. Quem não pagasse, não tinha o fundo de participação do Estado e município. Próximo. Os precatórios, antes, eram corrigidos, também, de uma forma absurda, que chegavam a juros de 24% ao ano, por isso que passou a interessar muito a grandes fundos de investimentos, comprar com 90% de deságio, e ainda ter uma remuneração de 24% ao ano. Na emenda constitucional 62, nós estabelecemos que seria a correção pela poupança. TR mais 0,5% ao ano. E aí, veio o Supremo, disse, não, TR, você não pode usar TR, tem que usar o IPCAE. E foi isso na modulação ali estabelecida. A emenda constitucional 94 não trata desse assunto, da forma de correção dos precatórios. Próximo. Havia o mercado secundário, conforme falei para vocês, de compra de grandes escritórios, de advocacia, e mesmo de fundos de investimentos. Próximo. Também não se admitiu o fracionamento individual do precatório, da emenda constitucional 62. Passou a exigir, a permitir esse fracionamento, também foi algo muito importante, porque tinha aquelas ações coletivas, você podia permitir o fracionamento até para, eventualmente, ele ter o benefício das obrigações de pequeno valor, porque, às vezes, o valor era tão pequeno, 30 mil reais, mas, no conjunto, era muito grande. Mas, se você fracionasse, você permitia que ele pudesse transformar aquilo em uma obrigação de pequeno valor e tendo possibilidade de receber muito mais rapidamente do que a ação na sua coletividade. Próximo. Uma outra questão que a gente colocou e que, infelizmente, o Supremo também julgou inadequado, mas é a questão da possibilidade de compensação. Quer dizer, quem é credor do poder público, de um precatório, também é devedor, eventualmente, tem uma dívida para com o poder público, é permitir fazer essa compensação, mas, infelizmente, o Supremo julgou isso também em constitucional. E isso não está previsto na emenda constitucional 94. Próximo. Enfim, foi isso que foi feito. Eu acho que a emenda constitucional... Só mais dois minutos, 62. Mais dois minutos para concluir. A emenda constitucional 62 foi muito boa, mas, infelizmente, nós não conseguimos mantê-la na sua íntegra e acredito que, se nós tivéssemos mantido na íntegra, eu acho que nós não estaríamos aqui hoje discutindo e, certamente, nós teríamos um caminho de solução desse assunto até o prazo ali estabelecido. Aí veio a emenda constitucional 94. Vocês conhecem os prazos até 2020. Próximo. O propagamento permite essas fontes de recursos, 75%. Aqui é bom informar. Hoje já tem uma lei, que é a lei complementar 151, que permite 70. Então, isso aqui só vem ampliar em cinco pontos percentuais. Então, não acha, ah, criou uma fonte adicional. Não. A fonte, ela já existia e já era usada por todos os governos de uso de 70%. 20% dos depósitos onde o Estado não é parte. Isso aqui está sendo questionado no Supremo Tribunal Federal. Tem uma ação do Procurador-Geral da República no Supremo Tribunal Federal em relação a esse assunto. Tem também uma liminar que foi concedida pelo ministro Barroso, entendendo, olha, pode tirar desde que os recursos sejam transferidos diretamente ao Tribunal de Justiça para efetuar o pagamento. Então, essa questão está subjúdice no Supremo Tribunal Federal. Há várias decisões no Supremo Tribunal Federal suspendendo leis estaduais que sacavam esses depósitos judiciais. Vi de Rio de Janeiro sacou 65% de depósitos privados, Rio Grande do Sul 95% de depósitos privados, Minas Gerais 65% de depósitos privados. Todas essas leis foram suspensas por decisão de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal. A outra possibilidade é a questão da contratação de empréstimos. Quer dizer, é algo que certamente não haverá aprovação, nem por essa Casa, nem pelo Senado Federal aprovará a possibilidade de você se endividar acima dos limites estabelecidos pelo próprio Congresso Nacional e pela Lei de Responsabilidade Fiscal para pagamento de depósitos, para pagamento de precatórios. E a compensação com débitos escritos na dívida ativa. Essa é uma novidade muito boa que foi incluída na Emenda Constitucional 94, que é a possibilidade de compensação entre dívida ativa e precatórios, porém, sem que esta compensação gere obrigatoriedade de vinculação de recursos. Porque o grande problema da compensação é que você compensava, não entrava nenhum dinheiro no caixa e você tinha que, deste dinheiro que não entrou no caixa, você tinha que destinar 25% para o município, 30% para a educação e assim por diante. Então, este parágrafo único do artigo 105 desta emenda constitucional criou uma grande, uma oportunidade muito interessante de resolver essa questão, de minimizar essa questão dos precatórios. Próximo, por favor. Bom, o principal, quais são os problemas desta emenda constitucional 94? Eu considero dois problemas. O primeiro deles é o prazo extremamente curto para pagamento dos precatórios e, em especial, nesse momento onde há uma crise econômica no Brasil inteiro com impacto significativo na arrecadação, seja do governo federal e, consequentemente, nas transferências que faz a estados e municípios ou seja, do estado. Conforme falei, muitas unidades da federação não têm sequer dinheiro para pagar pessoal. O Rio de Janeiro, por exemplo, não pagou nem o décimo terceiro ainda do seu funcionalismo, está com a folha atrasada, vários estados também estão com a folha atrasada e a União, compreendendo isso, fez um alongamento da sua dívida. Foi aprovado aqui por esta casa alongamento da dívida da União por 20 anos. Os estados alongaram sua dívida com a União com 20 anos, alongamos agora, estamos alongando as dívidas com o BNDES também por 10 anos, quer dizer, alongar a dívida com o precatório não é nada mais, nada menos do que hoje nós estamos fazendo uma excepcionalidade por conta dessa crise fiscal que passa o país. E as fontes de financiamento adicionais são fontes questionadas juridicamente no Supremo Tribunal Federal. Há vários questionamentos em relação ao uso do depósito privado, onde o Estado não tem qualquer parte em relação a essa relação entre dois entes privados. a própria Procuradoria, conforme já falei, já ingressou com essas ações judiciais. Então, não podemos contar com segurança em relação a essa fonte privada. E, além do mais, você está criando uma outra dívida, porque o seu recurso não é seu e jamais será, porque é uma relação entre privados, você está sacando 10% ou 20% desse depósito privado, você está criando obrigatoriamente uma dívida para com terceiros, porque isso jamais será seu. Os 75% parte do condição não. Nós já estouramos o tempo mais uma vez, se o senhor puder só concluir. Tá bom. E eu vou partir para a proposta, então. Bom, a proposta é a PEC, o senador José Serra está aqui, esta PEC foi construída no âmbito do Senado Federal, aliás, duas PECs que foram aprovadas pelo Senado Federal, essa até antes da outra que acabou virando essa emenda constitucional 94, onde se estabelece o quê? Dilatação do prazo, em virtude dessa pressão dos tribunais de justiça de concluir o pagamento até 2020, essa PEC propõe a dilatação deste prazo por mais 10 anos para pagamento dos precatórios. Quais são essa PEC, ela já foi aprovada pelo Senado Federal, ou seja, não precisaria retornar novamente ao Senado, bastaria a aprovação aqui na Câmara, daria uma celeridade muito grande, não é? Próximo, por favor. E a proposta que nós estamos fazendo é um desmembramento da PEC 212, não é? Por quê? Ela não pode ser aprovada na íntrica porque geraria uma incompatibilidade em relação à emenda constitucional 94 que foi aprovada aqui por essa Casa. Então, a nossa proposta é um desmembramento desta PEC de tal maneira que nós pudéssemos ter o melhor dos mundos, a aprovação das coisas boas da 94 e as coisas boas da 212. Então, vamos em frente só para mostrar. Você daria uma nova redação ao capte do artigo 101, o capte do artigo 101 atual estabelece um prazo até 2020, aqui o prazo nós estamos, essa é a PEC que foi aprovada já pelo Senado estabelecendo um prazo máximo de 10 anos, porém, o capte do artigo 101 não trata apenas do prazo, ele trata do prazo, ele trata de um valor mínimo para pagamento dos precatórios. Então, se você mudar o capte do artigo 101, você precisa modificar alguns dispositivos aí embaixo que é o que nós vamos apresentar em seguida no próximo slide. Então, no próximo slide nós estamos, primeiro, incluindo um dispositivo que também já está na PEC 212 não tem nada de modificar em relação ao que foi aprovado pelo Senado, que é o que foi aprovado pelo Supremo, que é dizer, olha, os juros é o IPCAE, então, nós estamos incorporando isso na emenda constitucional. Próximo. O artigo 4º é apenas para você estabelecer o mínimo, que o mínimo estava lá no capto do artigo 101, agora passa a estar nos parágrafos, que é um 12 avos da recente corrente líquida, e o mínimo é aquele que foi aprovado lá pelo Senado Federal. Próximo, por favor. Que é de 0,5%. Lembrando bem que isso é mínimo, não é? Não está, vai fixar em meio e dizer o seguinte, bom, então, eu vou ter 30 anos agora para pagar precatórios. Não, o prazo é o prazo de 10 anos, e esse mínimo vai ser ajustado de tal maneira que você consiga concluir o pagamento neste período aí estabelecido. Na mesma forma, em relação aos estados da região sul e sudeste, 2%, próximo, depois vai para os municípios, próximo, e depois o parágrafo quinto, que é a questão do IPCA, próximo. Não há qualquer modificação em relação ao texto aprovado pelo Senado Federal, é apenas o desmembramento, pegamos uma PEC e desmembramos, já há inúmeros precedentes em relação a isso, de membra, aquilo que é a concordância da Câmara promulgado e aquilo que não há concordância da Câmara rejeitado. Então, não há uma novidade jurídica em relação a essa questão na tramitação do processo legislativo dessa natureza. Próximo, amplia o prazo 2020 para 2027, mantém integralmente a redação aprovada pelo Senado Federal, mantém as fontes alternativas, apesar de ter dúvidas jurídicas em relação à possibilidade de utilização na sua plenitude. Próximo, enfim, é isso, essa é a proposta, nós encaminhamos, nós debatemos essa proposta no CONFAS com todos os secretários da Fazenda, eles se manifestaram de maneira favorável e nós, a partir daí, enviamos um ofício a todos os membros da comissão, colocando a posição dos governos estaduais em relação a essa proposta. Obrigado, secretário Mauro Ricardo Machado Costa, secretário da Fazenda do Paraná, com a palavra agora o dominante relator, deputado da Nota, Farid Sá. Senhor presidente, eu vou recolher os subsídios todos. Sem manifestação nesse momento? Não, 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 não. Então, consulto o deputado do Aldo Cury, que é uma manifestação, então, os membros da mesa, por até três minutos, para fazerem aí as suas considerações acerca das apresentações. Começando com o senhor Cláudio Pontes. Bom, eu acho que, de tudo que foi exposto, a gente vê aí uma posição totalmente antagônica à que vem defender o nobre colega representando os entes devedores, mas, insisto naquilo que foi trazido. eu acho que nós avançamos muito com o regime instituído pela emenda 94. A proposta originária da PEC 212, eu vejo ainda que é um retrocesso. Acredito que um prazo maior, aqueles que estão numa faixa superior a 3% do comprometimento das receitas, equacionaria o problema desses poucos devedores. Eu queria enfatizar que, novamente, 90% dos devedores já encontraram a adequação ao regime da 94. Então, um trabalho de, um aprimoramento do texto como exceção para atingir essa pequena camada que tem problema de liquidação até 2020, pode ser encontrada através de um substitutivo que venha dar efetividade naquilo que faltou no texto originário da 94. Talvez um prazo maior aí de 3 anos por exceção somente aqueles que não conseguem liquidar o pagamento até 2020 seria mais do que suficiente para a gente efetivamente encerrar esse assunto de precatório. Muito obrigado. Sr. Marcelo Reis Lobo. Eu, mais uma vez, agradeço o convite. Apenas, diante da fala do secretário, eu queria fazer uma colocação de que, no nosso entender, os pontos em que o Supremo abordou realmente de inconstitucional são inconstitucionais, devem assim ser mantidos, à exceção de um que nós entendíamos que seria muito importante que é o pagamento segundo a ordem crescente de valor. Mas, no mais, nós defendemos ainda a inconstitucionalidade da emenda. Agradeço mais uma vez o convite ao nobre deputado Arnaldo Faria de Sá. Muito obrigado. Com a palavra o Sr. Luiz Paulo Aline Ribeiro para suas considerações finais. É muito pouco, eu quero agradecer o convite que foi formulado, a oportunidade de poder trazer algum subsídio para cá e gostaria que fosse considerada efetivamente a hipótese de que não fossem alteradas as situações atuais para aqueles municípios em especial que não precisam de nada mais do que consta da 94. E, com isso, a gente poderia atender efetivamente aqueles que necessitam muito e muito de um prazo de prorrogação, mas que se limitam a 10% dos entes devedores que podem ser identificados por toda a administração pública. Obrigado. Sr. Júlio Bonafonte. Eu só gostaria de deixar registrado agradecendo exatamente o convite para participar dessa audiência que, infelizmente, mais uma vez, nós estamos criando uma nova moratória de 10 anos até 2027. E, nesse período, vão falecer muitos credores de pagamento de precatórios, especialmente os de caráter alimentar com idade avançada, o que é muito triste, porque nós estamos rasgando a Constituição Federal. Muito obrigado. novamente o secretário Mauro Machado da Costa, para também as suas considerações. Bom, primeiramente, eu acho que é importante nós esclarecermos dois pontos. Primeiro, não há aqui a intenção de uma redução dos valores de pagamento de precatórios em relação ao que vem sendo pago hoje. se o que vem sendo pago hoje é o suficiente para poder pagar, concluir o pagamento até 2020, não há nenhuma proposta de redução deste valor. O que nós estamos falando é do aumento significativo do valor, impossibilitando, neste momento, que o Estado possa cumprir com, eventualmente, outros compromissos. Então, eu pago precatório, mas deixo de pagar pessoal ativo, deixo de pagar inativo pensionista, deixo de pagar os fornecedores de bens e serviços, deixo de cumprir o mínimo constitucional estabelecido para educação, para saúde. Então, é algo que nós queremos deixar muito claro aqui, que não há qualquer intenção nesta proposta de uma redução de valor em relação ao que vem sendo pago hoje. E uma outra questão que não é moratória que nós estamos tratando aqui. Moratória é deixar de pagar com os seus compromissos. Aqui, nós vamos manter os compromissos dentro, logicamente, das possibilidades do Estado. Nós estamos alongando, em alguns casos específicos, o prazo para pagamento dos precatórios de tal maneira que ele seja suportável dentro da crise econômica por que passamos e dentro das possibilidades dos Estados e municípios, mantendo, logicamente, um volume significativo de recursos para pagamento de precatórios. Lembrando bem que os entes públicos não têm só precatório para pagar, não. Nós temos inúmeras outras obrigações. Precatório é mais uma delas. Nós não podemos priorizar o precatório penalizando o gestor pelo não pagamento como prisão, como improbidade administrativa, e ele paga isso e deixa de pagar os compromissos de saúde, educação, existência social, segurança pública, etc, etc. Nós temos que pesar isso tudo no momento que estivermos deliberando em relação a esse assunto. Obrigado, secretário. Não havendo mais de uma manifestação, agradeço novamente, em nome da Câmara dos Deputados, desta Comissão Especial do Presidente Silvio Turgos, a presença de todos os senhores convidados, pelas suas manifestações, pela sua exposição. Agradeço realmente a disposição de estarem aqui conosco, encerrando assim a presente reunião. Muito obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto